E mais um Cabo Verdeano rumo para o futebol espanhol. Heriberto Tavares vai ser jogador do Ponferradina da 2ª Divisão Espanhola, por empréstimo do Famalicão, anunciou hoje o Clube Espanhol na sua página oficial. O extremo de 25 anos vai assim ter a sua 2ª experiência internacional, depois de ter representado o Brest de França, sem grande sucesso em 2020. Conta ainda com uma passagem pelo Mourairense, pelo Boa Vista e também pelo Benfica B.